Quantas pessoas tinham condições pra estar aqui, queriam estar aqui, se inscreveram para estar aqui, e quem está aqui sou eu. Ai, eu tô tão feliz de estar aqui. Tão feliz, sabe? Eu sou a Lucy. E eu sou a Glória. E nós somos aqui de Minas Gerais. Mari, nós te amamos. Um beijo, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Eu sou a Rafaela de Minas Gerais, e nesse vídeo eu quero te desejar tudo de bom, hoje, sempre, pra sempre. E falar que você é uma pessoa muito especial, e que você inspira muitas pessoas. Então, parabéns pra você. Meu nome é Thales, eu sou do estado de Minas Gerais, e hoje eu tô aqui pra te agradecer pela brilhante participação que você fez, e por ter me representado sendo você mesma, e com seu caráter o tempo todo no jogo. E pra te desejar tudo de bom, e um forte abraço, e um beijado. Te amo! Mari, tudo bom? Eu sou a Isabelle, e eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu queria te agradecer muito porque tu foi servir a vida de outra maneira. Um grande beijo! Oi, eu sou a Amanda de Minas Gerais, e eu queria agradecer ainda a participação que você teve no Rio Grande do Sul. E dizer que eu torci muito, muito pra que você fosse campeã. Infelizmente, você não saiu de lá com o prêmio, mas você é campeã da vida. Eu te amo muito, um beijinho. Tchau. Oi, Nenê, meu nome é Stephanie, sou de Aracetuba Interior de São Paulo. Queria dizer que eu te admiro muito, que você tá sendo simplesmente maravilhosa pra mim. Você tem que fazer uma grande diferença na minha vida, e quero dizer que eu te amo muito, 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 muito. Beijo! Mari, tudo bem? Eu sou a Laís, moro em Amparo, São Paulo, Brasil. Queria muito te agradecer porque você é minha grande inspiração pra viver a vida. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo mesmo. Um beijo. Mari, eu sou a Gabi, sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Eu quero te dizer que eu te desejo tudo de bom na sua vida, porque você é muito especial e você merece muito. Um beijão no seu coração, amo você e tchau, tchau. É sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Um beijo, Mari, te amo. Hashtag demais. E aí, Marinava, Lucas, da Argentina, mando muitos beijos pra você. Que você seja muito feliz na sua vida sempre. É, obrigado por tudo. Gostei muito de você no VVV 2017. Obrigado. Tchau, tchau. Não espere heróis na sua vida. Seja você o seu próprio herói. Obrigado. Obrigado.